Gostaria de trazer ao conhecimento das senhoras e dos senhores senadores o texto que João Joaquim de Melo II, criador do Banco Palmas, enviou à ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IAMIN. Trata-se de iniciativa que considero da maior importância. Inicialmente, desejo apresentar um breve histórico do que é uma moeda complementar. Esse tipo de moeda foi usado em larga escala pela primeira vez por ocasião da Grande Depressão de 1930, que espalhou a miséria profunda entre a maioria das populações americanas e europeias, inclusive com reflexo sobre a economia brasileira. A primeira moeda comunitária que se conhece começou numa cidade alemã e se chamava VARA, W-A-R-A. Quem a reinventou foi o dono de uma fábrica de carvão que estava falido e não podia pagar a seus operários. Teve a ideia, então, de chamar todos os operários e dizer-lhes que só poderia pagá-los em carvão. Mas isso se eles usassem um carnê de 30 páginas por um mês antes de receber o carvão, caso fizessem suas compras em alguns estabelecimentos convenhados com a fábrica que também receberiam em carvão. Farmácias, padarias, mercadinhos, etc. Todos aceitaram e a VARA começou a circular em vez da moeda oficial. O segredo dessa moeda complementar é que, se você a circulava numa vez, dobrava o seu poder em relação ao lastro que era o carvão. Se circulasse cinco vezes, quintuplicava. O projeto deu tão certo que havia várias moedas que circulavam 300 e 400 vezes, aumentando assim o valor do carvão 300 ou 400 vezes. Não gerava juros e era uma moeda local, portanto, uma medição de escâmbula estreada pelo carvão. E os operários refizeram sua vida, construíram estradas, pontes, ruas durante o tempo em que o VAR existiu, saindo assim da miséria. Quando o Banco Central da Alemanha soube da moeda, que já tinha sido copiada em duas mil comunidades, entrou em pânico e colocou-a na ilegalidade. A miséria voltou imediatamente. Uma segunda moeda foi também usada na Áustria. O prefeito de uma pequena cidade só possuía 40 mil shillings, que era a moeda oficial austríaca, e chamou-se a moeda de VORG, W-O-R-G-L. Quando o Banco Central austríaco descobriu, também colocou esta moeda e as outras, que a haviam copiado com outros nomes na ilegalidade. E, como na Alemanha, a miséria voltou. Vários países fizeram a mesma experiência, inclusive nos Estados Unidos, que chamou a moeda de Stamp Scripts, então chegou às mãos do presidente Roosevelt, levada pelo maior economista da época, Irving Fischer, que lhe disse, presidente, esta moeda pode acabar com a Grande Depressão. Em três semanas. Mas Roosevelt entrou em pânico e pôs a moeda na ilegalidade, como os outros. Já outros países aceitaram a moeda e tiveram suas economias equilibradas, diminuindo a desigualdade social. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos, desde 1998, uma experiência formidável com o Banco Palmas, que, resultante da iniciativa de João Joaquim de Melo II, iniciou o banco numa sala de nove metros quadrados com R$ 15,00, e hoje este banco já tem um lastro de R$ 10 milhões. Ele realizou isso ali na favela Palmeiras. Ele era o responsável pela associação dos moradores do Conjunto Palmeiras, Asmocomp, e deu início a um processo de organização de famílias que haviam, a partir de 1973, chegado a esta área de Fortaleza, vindos de despejos realizados na região litorânea da cidade. Os moradores foram construindo espontaneamente seus barracos, dando origem a uma grande favela, sem nenhuma rede de saneamento básico, água tratada, energia elétrica, escola ou outros serviços públicos. Mas, a partir de 1981, com a fundação da Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras, deu-se início ao processo de organização das famílias, através de mobilizações populares, diversas parcerias. Foi, aos poucos, construindo este bairro. Em 1988, conseguiu a implantação de redes de água tratada de energia elétrica. Em 1990, construiu a parceria com a Prefeitura, o Governo do Estado, a GTZ, através de mutirão, 1.700 metros de canal de drenagem. E, dois anos após, organizou os moradores por quadras e implantou, junto com o Governo do Estado, a rede de esgoto sanitário. O bairro foi urbanizado, tornando-se mais habitável. E, mais e mais iniciativas aconteceram, inclusive, em janeiro de 1998, com a criação do Banco Palmas, criando uma rede de solidariedade entre produtores e consumidores. O objetivo do banco é garantir microcréditos para a produção e o consumo local, a juros muito baixo, sem exigência de consultas cadastrais, comprovação de renda ao fiador. Os vizinhos passam a dar a garantia ao tomador do crédito, assumindo se a pessoa é responsável ou não. O banco começou com apenas 10 clientes, a partir de um empréstimo de R$ 2 mil, contraído junto a uma ONG local. E, hoje, o banco possui uma carteira de mais de R$ 30 mil. A gestão é feita localmente pela própria associação. Seu quadro de pessoal é majoritariamente voluntário. E, eis que o conjunto Palmas é, hoje, conhecido no mundo inteiro. Houve a reconstrução do conjunto Palmeiras, com 30 mil habitantes, que era uma favela, transformando-a num bairro de classe média. E o Banco Central brasileiro reconheceu e estimulou o Banco Palmas, especialmente no tempo do presidente Lula, e agora, com passos durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, já há uma linha de crédito do BNDES para lastiliar as palmas e já existem quase 100 bancos, incluindo os criados por João Joaquim de Mello e mais outros que não foram criados por ele, inclusive no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus e em São Paulo, com todo o estímulo de João Joaquim de Mello. O conjunto Palmeiras, hoje, é conhecido pelo mundo inteiro. Queremos que, se um grande número de municípios brasileiros adotarem moedas com lastro das moedas do Bolsa, como lastro das moedas do Bolsa Família e, mais tarde, da renda básica de cidadania, poderemos acabar, em breve, com a extrema pobreza, com a miséria, até ao fim do governo Dilma. Desejo registrar que, nesta quinta-feira, amanhã, 22 de março, será realizado um evento no Banco Palmas, quando será apresentado um balanço do novo projeto ELAS. ELAS, E-L-A-S, é um projeto de inclusão socioprodutiva, financeira e bancária voltado para as mulheres do Bolsa Família, iniciado em março de 2011, na região do Grande Jangura-Urussu, na periferia sul de Fortaleza, no Ceará, com aproximadamente 100 mil habitantes. coordena o projeto ao ONG Instituto Banco Palmas, conforme registra João Joaquim de Mello, neto II, na sua carta à ministra Tereza Campelo. 3.100 mulheres estão hoje sendo atendidas por esse projeto. A filosofia do ELAS parte do princípio de que ninguém supera a pobreza sozinha e sem vontade própria. Por isso, o projeto desenvolveu uma metodologia de ação integrada que prima pela realização das atividades no território, pela cooperação entre as mulheres, elevação de sua autoestima e emancipação econômica e política. Completado o primeiro ano do ELAS, vamos descrever como o projeto funciona e os resultados alcançados no primeiro ano. Tudo começa quando as mulheres procuram o Banco Comunitário, no caso o Banco Palmas, para receber o benefício do Bolsa Família. Mensalmente, realizamos o pagamento de 4 mil Bolsas Famílias, através de nossa parceria com o correspondente bancário Caixa. Aqui, ao receber o benefício, as mulheres são informadas sobre as linhas de crédito que o Banco Comunitário disponibiliza para quem desejar desenvolver uma atividade produtiva. Todas as mulheres, sem exceção, podem acessar o crédito. As que nunca exerceram nenhuma atividade profissional recebem um crédito somente no valor de R$ 50,00 iniciais e participam de oficinas sobre educação financeira. 1.300 famílias já participaram dessas oficinas. Quem já desenvolve alguma atividade, por menor que seja, recebe um primeiro crédito, que varia de R$ 150,00 a R$ 800,00, podendo evoluir até R$ 15.000,00. O Banco Palmas já realizou 4.200 operações de crédito para as mulheres do projeto Elas. Ao receber o crédito, as mulheres também podem adquirir um micro-seguro formatado especialmente para elas. 2 mil mulheres já adquiriram o Palmas micro-seguro. Todas as mulheres que recebem crédito passam a ser acompanhadas por um agente comunitário de inclusão socioprodutiva. Cabe aos agentes estimular as mulheres a organizarem grupos setoriais de produção solidária. Já temos organizados três grupos setoriais de culinária, material de limpeza e confecção, sendo este último o que se encontra em estágio mais avançado. Cada integrante do grupo setorial participa ali mesmo na comunidade de um curso de capacitação profissional através de técnicos especializados. 110 mulheres já foram capacitadas. Depois do curso, as mulheres que optarem pelo empreendedorismo podem ter acesso a um novo financiamento para produzir individualmente em grupo. Outras vão para o mercado formal de trabalho. Vale destacar que o setorial de confecção articula mais de 60 costureiros do bairro integrantes da Palma Fashion, que funciona como uma franquia social. Hoje, qualquer mulher do Bolsa Família, após fazer o curso de costura, torna-se uma franqueada e pode produzir para a grife solidária. Toda a produção é comercializada em feiras solidárias realizadas na região. Destaque especial deve ser dado ao fato de um grupo de 20 mulheres do Bolsa Família formarem o conselho gestor do projeto ELAS. Reúnem-se periodicamente para discutir as ações e participar da tomada de decisão. É o momento de ouvir os mais pobres, deixar que eles decidam o que é melhor para si, tem sido extremamente rico e com grande aprendizado. Foi do conselho gestor a decisão de realizar passeios pela cidade. A grande maioria nunca tinha ido a um cinema, a um teatro, sequer conhecia o mar. Realizamos cinco passeios com mais de 150 mulheres que entraram pela primeira vez em um teatro, assistiram a um espetáculo no Planetário, visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar, conheceram outros grupos de produção. Essa caminhada pelo outro mundo é uma ferramenta extremamente importante para a inclusão dos mais pobres. A miséria coloca algemas na mente das pessoas que não as permitem ver além do que lhes rodeiam, não as permitem sonhar. Quebrar essas algemas é o primeiro passo para a emancipação dessas mulheres. O êxito alcançado pelo Elas se dá principalmente pelo fato de todas as ações acontecerem no próprio território, de forma integrada, em horários circunstâncias adaptadas às condições de vida das mulheres. Na sua grande maioria, as mães são mães solteiras, a rima de família com história de violência doméstica e as vítimas do patriarcado, consumidas pelas obrigações da casa e proteção dos filhos. O Elas tem nos mostrado que a participação das mulheres nas reuniões, oficinas e cursos, o desejo de superar a própria miséria é bem mais efetivo quando as oportunidades, como recebimento do Bolsa Família, crédito, capacitação profissional, feiras, formação cidadã e acompanhamento social acontecem de forma simultânea, perto do local de moradia, num ambiente de convivência entre iguais. Senador, por favor, eu vou lhe conceder mais dois minutos para que vossa excelência conclua. Mais sucesso ainda haverá quando for implantada a renda básica de cidadania incondicional para todos. Mas, diz João Joaquim de Mello, pretendemos até o final de 2013 alcançarmos com elas todas as mulheres do Bolsa Família, da regional Sexta de Fortaleza, a mais pobre do Brasil do Ceará, com 360 mil habitantes. Para isso, precisamos aumentar nossas parcerias e nossos recursos. É isso porque o convite para o programa Brasil Sem Miséria vir conhecer, através da ministra Tereza Campelo, que é ali aguardada amanhã, infelizmente eu não poderei estar aí, prezado João Joaquim de Mello Neto II, pois tenho obrigações aqui no Senado, mas eu espero em breve estar aí e quero saudar o segundo encontro pela emancipação socioprodutiva, que se realizará amanhã aí no bairro Palmeira, em Fortaleza, e aqui coloco, anexo, o anúncio do evento que amanhã receberá a ministra Tereza Campelo e espero que em breve também a presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado pela tolerância, presidente Valdemir Moca. Eu achei que era um projeto tão bonito que merecia esse entusiasmo e o relato o mais completo possível.